A resposta calma, desvia a fúria, mas a palavra grosseira desperta a ira. A resposta calma, desvia a fúria, mas a palavra grosseira desperta a ira. Provérbios 15, primeiro. Palavra de sabedoria, responda com calma e tudo muda. Amado, amada, a Bíblia está aqui me revelando uma grande verdade e um grande segredo para nós nos darmos bem, controlar qualquer adversário raivoso, qualquer confrontação. E se todo mundo praticasse essa regra bíblica, eu tenho certeza que nós seríamos muito mais felizes, teríamos muito menos problemas cardíacos, muito menos estresses, muito menos confusões dentro de casa, fora de casa também. Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Tenha calma ao responder alguém que está com muita raiva de você. Quando alguém falar com você grosseiramente, se você quiser amenizar a situação, comece por você. Porque quando alguém chega para nos confrontar com palavras duras, com palavras rudes, com palavras grosseiras, com rispidez, nós queremos falar num tom mais alto ainda. Algumas vezes é necessário num embate. Eu que hoje atuo como parlamentar, eu sei que algumas vezes eu preciso engrossar a fala, eu preciso ser um pouco ríspida, ou muitas vezes. Em algumas atuações a gente precisa levantar a voz. Por exemplo, vamos lá, pastor Silas Malafaia. Eita, que tem hora que ele está atacado. Ira santa, indignação por conta do pecado, da maldade, das injustiças. Porque crente não é besta, minha gente. Não é verdade. Mas aqui a palavra está me mostrando que, se nós quisermos amenizar uma situação, resolver um problema, nós precisamos agir com calma, brandura, tranquilidade. A Bíblia não está dizendo assim, é muito fácil responder com calma. Não. A Bíblia está me dizendo que a resposta calma desvia a fúria. E que a rispida, a grosseira, a rude, vai fazer o negócio esquentar mais ainda. Ou seja, você vai colocar lenha na fogueira, tá certo? Deixa eu contar uma história que eu vivi esses últimos dias a você. Que se encaixa exatamente dentro dessa palavra. Nós estávamos, nesses dias, andando, como a gente sempre faz. Quem me conhece, sabe que eu estou há três anos atuando como deputada estatual. O povo de Pernambuco me elegeu. Me deu essa honra, esse privilégio, essa grande responsabilidade também de estar ali representando o povo na Assembleia Legislativa. Independente de ano eleitoral, eu sempre estou dentro dos hospitais, na pandemia. Deveria eu visitar quatro hospitais num dia só, na pandemia de Covid. Todo mundo estava dentro de casa. Eu tive que ir fiscalizar, saber se os atendimentos estavam acontecendo, se os leitos estavam sendo providenciados, se os equipamentos estavam lá. Enfim, todos sabem que eu não consigo ficar parada. Mas a gente sabe também que o povo, ele tem uma grande tendência a olhar para os políticos e verem os políticos como oportunistas. Estar se aproveitando de uma oportunidade para ganhar o voto. Então, eu entendo, de certa forma, quando a pessoa olha para mim indignada. Quando a pessoa me rejeita. Porque ela não está me rejeitando. Ela está rejeitando uma categoria que algumas vezes falha. Ou muitas vezes falha, nesse sentido. Mas eu enrolei, enrolei, enrolei para contar o que aconteceu. Vamos lá. O que é que aconteceu? Eu cheguei com o pastor Júnior Técio. E a gente foi... Numa rua que estava com muita água. A em Jaboatão. Lá na Lagoa do Náutico. Ali, também conhecida como Olho d'Água. Estou falando aqui sobre a resposta calma. Desvia a fúria. Você dá uma rasteira na fúria. A gente chegou naquela localidade e... A maioria das casas já estavam desocupadas. Porque as pessoas correram para o abrigo. E a gente foi lá verificar de perto. Botar o pé na lama e ver o que estava acontecendo. Para que pudéssemos fazer os requerimentos. Não adianta a gente ficar dentro de um gabinete. Monitorando de fora. Ou só olhando por cima. A gente tem que ir por baixo. E aí, amado, amado. O que é que aconteceu? Tinha uma senhora com a sua família. Que ela não saiu. Ela disse, eu não vou para abrigo. E ela estava lá. E quando a gente chegou na esquina... Mas a gente recebeu tanto xingamento. Tanto xingamento. Vocês são tudo igual. Só venha quem anda em eleição. Vão tudo... E eu disse, meu Jesus. Aí teve alguém da equipe da gente que disse... Ai, isso não existe. Ficou com raiva. Eu disse, calma minha gente. Ela tem razão. Eu vou dizer que ela não tem razão. Ela tem razão. Não tem um monte de político que chega aqui só na época da eleição. Infelizmente ele está na época da eleição. A chuva veio agora. Eu vou deixar de vir por causa disso? Não vou. O importante é ter a minha consciência com Deus. Deixa ela xingar. Tadinha. Ela não sabe nem o que ela está falando. Com o que ela está falando. Ela não conhece a história da gente. E memória tanto xingamento. E a gente tirando foto lá das coisas. E a mulher xingou tanto. E ela estava invocada e com razão. A água tomou a casa dela. E ela estava lá com balde. Tirando. E eu comecei a observar a história dela. E eu disse, se eu fosse ela. Eu acho que eu estava xingando do mesmo jeito. Claro. Não com palavras de baixo calão. Mas eu acho que eu estava com muita raiva também. E aí quando a gente voltou. Ela olhou a gente de novo. Vocês. São isso. São aquilo. Somando aqui. Não. Ela fez. Vem aqui. Vem tirar a água da minha casa. Vem. Vem. Aí eu disse, a senhora quer ajuda? Porque tinha um monte de homens lá da equipe da gente. Que estava com a gente. Tinha um pastor genutécio. A senhora quer ajuda? Para tirar a água da sua casa? Venha. Ela não acreditou que a gente ia. Aí eu disse, vamos embora. A gente vai aí lhe ajudar. Meu irmão. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus aqui. A resposta calma. Desvia a fúria. É uma querida. É uma pessoa boa. De um coração bom. Ela estava abusada naquele momento. Furiosa. Aí a gente foi. O pastor Gustavo correu na frente. Pegou o balde da mão da irmã. E tu me atira a água da casa da irmã. E a irmã. É. Por quê? É só ano de eleição. E não sei o quê. E não sei o que lá. E daqui a pouco ela foi se quebrando. Oi, mãe. Por quê? A gente não aguenta essa situação. Eu disse. Eu entendo. A senhora tem razão. Mas olha. Me escute. Me escute. Comecei a conversar. A convencer ela. E o pastor Gustavo. Toma e fica suado. Tirando a água. Aí daqui a pouco veio o pastor Júnior. Aí. O pastor Gustavo. Toma o pastor Júnior balde. Ele fez. Olha. Eu sou vereador de Recife. Eu não sou vereador de Abotão. Aí ela botou para rir. Aí pronto. Aí eu já vi o sorriso dela. A gente ficou tudo amigo. A irmã estava sofrendo. Estava perreada. Pastor Júnior. Toma e tira a água. E eu fiz. Olha. A gente só vai sair daqui. Quando sua casa estiver sequinha. A gente tirou a água dela todinha. O pastor Tiago. Estava junto da gente. Tirou a água também. Por que eu estou contando essa história? Para mostrar a você. Que se você quiser resolver uma situação. Não vá peitar não. Não vá gritar mais alto não. Não bata de frente que é pior. Pegue o baldezinho e vá tirar a água. Você está entendendo? Você vai ver o sorriso acontecer. Você vai mostrar o amor de Deus. Daqui a pouco ele estava tudo se abraçando. Tudo rindo. Brincando. No meio de um caos. No meio da água. No meio da confusão. Veja como a Bíblia. Ela é um manual de conduta. A Bíblia está dizendo. Faça assim que vai dar certo. Responda com calma. E as coisas vão mudar. Vá devagarzinho. Seja humilde. Entendeu? Se você for humilde. Você conquista. Agora se você deixar o negócio subir para a cabeça. E vai com tudo. E vou resolver do meu jeito. Porque isso é uma humilhação. E eu não mereço ser xingada desse jeito. Você não vai resolver nada. Você vai se atrapalhar. Você está entendendo que Deus está falando com você. Que você deve agir assim com o seu marido. Que você deve agir assim com os seus filhos. Que você deve agir assim. Eu não estou dizendo para você ser besta não. E algumas vezes até vai parecer que você está sendo besta. Mas você está sendo mais inteligente do que tudinho. Porque você está cumprindo a palavra de Deus. Isso já aconteceu comigo em outra ocasião. Um dia alguém veio atrás do meu carro. Eu parei no sinal. E fiquei lá uns segundos ainda parada. A resposta branda desvia a fúria. A resposta calma desvia a fúria. Fiquei lá no sinal parada esperando o sinal abrir. Quando vem alguém atrás do meu carro. Pá! Meu irmão. Eu abri a porta do carro. Desliguei o carro e saí. Bufando. Eu ia dizer um monte de coisa. Poxa, eu parada. A pessoa bateu atrás do meu carro. Quando eu me levantei. Quando eu olhei para a pessoa. Era uma mulher. Ela abaixou o vidro e disse. Pelo amor de Deus. Me desculpe. Eu só lembrei da minha mãe. Aí eu disse. Não, não. Está resolvido. Deixa o palá. Esqueça. A gente vai resolver isso aqui. Ela me quebrou. Ela me quebrou. Com o quê? Com a resposta branda dela. Que ela podia também. Não. Você quer vir brigar comigo? Mas ela foi tranquila. E ela me quebrou. Eu que estava furiosa. Eu que ia lá dizer um tanto de verdade. Não disse foi nada. Deixei para lá. Ela ainda foi para casa no lucro. Você está entendendo que você pode resolver um monte de coisa da sua vida. Se controlando. Controlando a sua língua. Controlando as suas emoções. Provérbios 15 e 18. O homem irritável provoca dissensões. Ou seja. Confusões. Problema. Quem é irritável? Meu irmão. Onde vai? É um problema. É pavio curto. Sai explodindo para todo lado. Arrumando confusão. Briga para todo canto. Mas quem é paciente. A Bíblia diz. Acalma a discussão. Até alguém discutindo lá. Você consegue chegar e trazer a paz. Vamos resolver? Vamos pacificar aqui? Que o Senhor nos livre de espíritos briguentos. Que o Senhor nos dê um espírito brando. Um espírito humilde. Que o Senhor nos dê a mente de Cristo. Olha o que diz em Colossenses no capítulo 4. E o versículo de número 6. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. E que vocês saibam também como responder a cada pessoa. A Bíblia está me orientando aqui a desenvolver o hábito de responder bem a cada pessoa. De cuidar. Cuidar de aprender. Como eu devo tratar as pessoas? Se você não teve uma boa educação na sua infância, na sua adolescência. Isso não significa que você precisa ser mal educado para o resto da sua vida. Se você não foi orientado até hoje. Isso não significa que você não tenha um Pai Celestial que te oriente. Essa palavra é para mim também. Olha aqui a Bíblia me dizendo. Aprende Clarissa. Aprende como você deve responder a cada pessoa. A palavra branda é uma arma poderosa. A língua branda quebra até os ossos. Provérbio 25 e 15. Na irmã, a Bíblia fala muito sobre isso. Com muita paciência pode se convencer a autoridade. Ou seja, até os homens grandes. Os poderosos. Você pode chegar lá e com paciência tentar mostrar. Mostrar o seu lado, conversando. E a língua branda. Ou seja, quem fala com calma. Quem fala com cuidado. Quebra até os ossos. O que é quebrar os ossos? Vai quebrar os ossos da pessoa? Não. No sentido literal da palavra. É você quebrar convicções. É você quebrar posturas. É você quebrar decisões. Você consegue. Agora com inteligência. Que Deus te abençoe, querido. Que você possa desenvolver nesse sentido. Para você ser uma pessoa melhor. Uma mãe melhor. Um pai melhor. Esposa melhor. Um marido melhor. Um filho, uma filha. Um cristão melhor. Um melhor representante de Cristo nessa terra. Guarda essa palavra no teu coração. E cê tu uma benção. Para a glória do nome de Jesus. Amém.